Olá pessoal, eu sou o professor Gretz, estou aqui em Presidente Prudente, na Universidade Unoeste. Estou visitando aqui uma área reservada para as pessoas que estudam veterinária. Aqui do meu lado tem uma porca, olha ali, e olha os seus filhinhos se amamentando. Olha aqui. Qual o recado que eu tenho para você? Você sabe que tem porcas que quando cria dão 15 leitões e a pessoa que cria não consegue criar nem 8. Outros, a porca dá 15 leitões e consegue criar os 15. Qual a diferença? Manejo. Guarde bem essa palavra. Em tudo em sua vida o importante é o manejo. Mesmo que você não lide com um porco, seja um escritório, um empresário, uma dona de casa, uma comerciante, um comerciante em qualquer coisa. O diferencial é o manejo. E eu pergunto aí para você, quem está mais comprometido é o porco, quem está mais comprometido é o porco ou a galinha? Quem é o porco ou a galinha? Quem está mais comprometido é o porco, porque o porco entra com o bacon e a galinha entra só com o ovo. Esse recado eu tenho para você. Na sua empresa, meu amigo, desse ano 2015, de muitas dificuldades, de muitos desafios, nós precisamos que todas as pessoas sejam comprometidas, que você seja o bacon e não seja o ovo que está só do lado ali, mas não está participando, não está comprometido, não está dando o melhor de si. Procure fazer a excelência, porque as empresas que praticaram para excelência, passarão este ano com sucesso, como nos anos anteriores e no futuro também. Um forte abraço para o professor Gretz, aqui de Presidente Prudente, é contracenando com a suinocultura aqui da Universidade.